Oi gente, bem vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje de móveis para sala de jantar na Americanas eu espero que goste do vídeo pessoal, se gostar deixa seu like, inscreva-se no meu canal, obrigada e vamos ao vídeo começando por esse conjunto de sala de jantar da Madeja Luana, mesa com tampo de madeira, tem 4 cadeiras, estava R$ 489,99 e agora está por R$ 429,98 até 8 de R$ 53,74 e agora pessoal, vamos para as próximas ofertas R$ 489,99 R$ 489,99 R$ 489,99 R$ 489,99 R$ 489,99 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E é isso, gente. Que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa seu like. Inscreva-se no meu canal. Obrigada e até mais.